Eu tô muito louco, tô tomando é uma vodka Senhor, eu não quero beber, é muito mais católica Entendendo o que eu tô dizendo É suco com vodka, eu tô me envolvendo Esse goro tá pesado, tá batendo na minha mente O que importa é que eu tô brincando, muito mais é competente Você tá entendendo, a visão tá me levando A minha mente tá aparecendo, tá evaporando Eu tô muito louco, não vamos deixar fluir Na minha mente eu quero muito mais É evoluir É evoluir Deixa fluir Mano, Fê Pedroso, tô no rolê Calma, 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 calma que eu tô louco Aqui, aqui Mano, Fê Pedroso, no rolê na sua casa Uma caipirosca e logo duas bala laica Mano, nós tá chapado, vamos mesmo chapar no rolê Essa vodka nós matar, pra nós se entorpecer O chá hoje faltou, mas noutra fita nós tá tendo Os mano do rolê, mas tá faltando, cês tá vendo É neve o dia inteiro, os cara é louco, despirocado Nossa, velho, calma aí, que legal o som aqui Agora saiu Como você disse, a caipirosca foi embora Um litro foi embora e não deu nem pra revidora Não deu nem pro cheiro, o que importa, eu tô loucão Com uma bala laica subindo pro meu pulmão Pulmão me tira, eu, 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 eu menti Mas o que importa é que eu, eu evoluí Vamos beber bala laica, mocha, eu acelero Pode chegar com uma domos, pode crer, pode crer Nossa, velho, nossa, vamos dar uma mais fácil aqui, pode pá Pode ser, chan, 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 acelero Pronto pra chegar, chegar, chegar no meu pé Ou pode ser, pedra, não vem, tá aqui Quero ver se cê aguenta, cê tá aqui Entendendo, vodka tá me deixando enlouquecer Se cê tá me deixando loucão Falta o verde e o do bom E mas o que importa, eu tô loucão Não sei mais o que, tô falando meu irmão Ray tá me filmando, tá pisando Com essa câmera eu tô evaporando Com o violão, tô evoluindo Mas o que importa é que eu, tô fluindo Eu tô muito louco, tô loucão Com o dole, com vodka e o sucão Vixe 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 Mano Fala, fala, fala Eu vou te falar que o nosso agora aqui não vai chapar Tem uma vodka agora pra nós loucar E uma bala laica pra nós chapar Mano, eu vou te falar O bagulho com o suco Nós vai entornar Colar na casa dos mano Um play, um nós jogar Depois nós vai retardar Porque amanhã tem mutirão Na praça do Teatro Trianão Nós vamos mesmo causar Fê pedroso, bora, bora colar Mano Até, até, até colar Mas o que importa é que eu quero Eu tenho uma mina pra catar Tá foda, minha vida tá corrida O que importa é que eu tô na promiscida Eu não sei O que eu falei Queria jogar um play Na casa do pirata o rei E com o rei Pode pá Podia jogar um play Pra encarnar Eu queria me agolar Até, até chapar Cê tá entendendo pra mim Carburar E a carburar Um velho, velho Tudo bom E chegar no som Da improvisação Cê tá, tá entendendo Eu tô me envolvendo E tô enlouquecendo O que eu tô enlouquecendo E agora eu tô enlouquecendo E agora eu tô enlouquecendo